Quais são os requisitos necessários para embarcar no intercâmbio com vocês? Essa pergunta é bem ampla e aí vai depender do tipo de intercâmbio, tá? Do Work Experience USA já falei alguns, né? Ter de 18 a 29, nível intermediário de inglês, estar matriculado num curso de graduação ou mestrado doutorado aqui no Brasil em período integral, não pode ser curso à distância. Se você for fazer um high school, aí muda um pouquinho a idade, né? De 14 a 18, tem que ter notas boas no colégio, um nível geralmente intermediário de inglês, se for ao pé, 18 a 26 anos, nível intermediário de inglês também, que mais? Carteira de motorista, bem importante se você for para os Estados Unidos e aí nesse caso 500 horas de trabalho com crianças, comprovado, né? Então dependendo do intercâmbio vai ter requisitos diferentes, tá? E aí é bem importante que você entre em contato com a gente, não deixe, porque você pode se preparar. Vamos supor, o au pair. Ah, eu quero fazer o au pair, mas eu só tenho experiência de 200 horas. Ah, então muito bem, vamos começar a ganhar essa experiência, para que quando você for se inscrever, você já tenha essa quantidade de horas necessária. Então a gente vai te orientando, tá? Para que você consiga cumprir todos os requisitos. É claro que tem alguns que não tem como, né? Idade não tem como, passou da idade, passou da idade. Mas tem outros que você consegue ir aperfeiçoando, seja o idioma, por exemplo, alguns intercâmbios que precisam um idioma melhor, um nível maior, você já consegue ir se preparando para que quando chega a hora você consiga ir, tá? Então nesse caso, até uma coisa que eu queria dizer, é, tem muitos intercâmbios que você consegue fazer de última hora, não tem problema, a gente corre aqui e dá tempo, mas quando você tem antecedência fica tudo mais fácil. Inclusive para fins de pagamento, né? De você conseguir se planejar financeiramente, para que você possa, quando você está embarcando, estar mais tranquilo, né? Sem dívidas, sem problemas de quitar o programa, esse tipo de coisa, tá? Então a antecedência acaba sendo legal por causa disso. Precisa ser fluente em inglês para férias teen? Bom, férias teen, não. Vamos lá, o que é férias teen? São programas voltados para adolescentes, geralmente durante as férias, né? Então você não vai perder a aula, você está lá cursando, sei lá, o nono ano, primeiro ano do ensino médio e aí você quer fazer um programa de férias em janeiro, em julho e aí a gente tem alguns destinos muito legais, tá? Um deles que é super concorrido é Malibu, na Califórnia. É muito massa esse programa. Eu acompanhei um pouco do grupo enquanto eles estavam lá em julho do ano passado, foi maravilhoso. Depois tem Londres, Londres no verão e Europa Jovem que é em Oxford no inverno, tem Toronto, tem Vancouver, tem vários destinos, tá? Que você pode ir junto com o grupo, vai daqui o monitor, te acompanha, acompanha toda a programação lá, depois você, enfim, é uma programação super intensa e super divertida. Estuda o inglês e também passeia demais, né? Faz todos os pontos turísticos, todos, né? Quase todos. Os melhores pontos turísticos do local, atividades, esporte, cultura, é muito legal. E aí, para esse programa, não precisa ter nenhum nível do idioma, tá? Não é pré-requisito o nível do idioma. Por quê? Você pode ir com o básico, você já vai ter o auxílio de um guia que vai te ajudar nos momentos, né? De chegada, enfim, e também lá. Mas o que acontece é que você, quando chega, você vai fazer um teste de nivelamento do seu inglês. E isso vale para praticamente qualquer curso de idioma, tá? Então, você vai chegar lá na sua escola e você vai fazer um teste no primeiro dia. Por quê? Porque daí eles já sabem qual é o seu nível e te colocam na sala, na turma adequada, para que você vá fazendo o seu progresso dali, tá? Então, não tem necessidade de ter inglês fluente, nem intermediário, nem elemento, nada. Qualquer nível você consegue ir e é muito legal porque você vai progredindo, tá? E progrede bem mais rápido, né? Porque do que se você estivesse aqui fazendo um cursinho de inglês? Por quê? Primeiro que, assim, lá você vai falar todos os dias, né? As aulas são todos os dias. Às vezes, quando tem um dia de passeio, pula aquele dia, mas no outro dia tem uma carga horária maior. E é diferente de você estar aqui falando só durante aquela uma hora e meia que você tem de aula por semana. Lá não. Lá, além de você falar todo dia, você está na situação que você é obrigado a falar. Seja com um colega de outro país, seja para pedir uma coisa no restaurante, quero comer um sanduíche, qual é o sanduíche, como é que eu vou escolher, como é que eu peço. Então, tudo isso vai fazendo com que você se coloque na posição de ter que falar. É obrigado, né? Então, isso é muito bom. O intercâmbio, né, gente, nada mais é do que a gente se colocar nessa posição de desafio. E isso traz preocupação, claro, traz algum estresse algum. Não muito, né? Porque a gente acaba estar lá para se divertir, para aprender, para conhecer coisas novas. Mas, sim, a gente tem que se colocar na situação de não sei como fazer e vou aprender. E isso é o mais legal do intercâmbio, né? Então, você vai aprender o idioma assim, né? Se colocando nessa situação que você é obrigado a falar. Você é obrigado a destrinchar aquele menu ali e saber o que você vai pedir, né? E aí, hoje em dia, é tudo mais fácil, né? Você tem um Google Translator no seu celular, que você consegue ensinar. Não entendi nada? Vou colocar aqui. Mas o mais legal é você realmente ir tateando, né? Por onde que eu vou? Vou por aqui, vou por ali. O que será que é isso aqui nesse menu? Consigo descobrir? Consigo fazer um pedido? E ser feliz? Tomara. Se não conseguir no próximo, pede direito. Tenho 47 anos. Oposto, né? Vamos do TIM para os 47 anos. Gostaria muito de fazer o intercâmbio, mas não sei se é para mim. Olha, o que eu vou te dizer? Eu acho que se você tem essa vontade, você tem que fazer. Pode ser com 47, pode ser com 57, pode ser com 67, tá? Por que que eu digo isso? Hoje em dia tem muitas escolas, isso não é necessário, tá? Mas tem muitas escolas que oferecem cursos voltados para determinadas idades. Então, além do programa Lá para Adolescente, tem o programa para o 30 a mais. Depois tem o programa do 40 a mais. Depois do 50 a mais. Então, o que acontece é que você acaba se juntando com pessoas da mesma idade. Que podem ter interesses mais similares aos seus. Eu digo assim, interesses não de gostos, mas que nós vamos fazer até o papo mesmo, né? De conversar com pessoas que tenham vontade de fazer os mesmos programas. De repente, vocês não vão para a balada. Ou se quiserem, podem ir também. Mas não vão mais para a balada, querem ir para um restaurante, comer uma boa comida, apreciar um vinho. Enfim, esse tipo de coisa que você acaba tendo mais identificação com pessoas da mesma idade que você, tá? Mas não é necessário também. Se você for 47 com espírito de 27, pode entrar normal no curso normal. E não tem problema nenhum, tá? Mas é que essas escolas, elas oferecem essa facilidade. São, às vezes, até centros separados, né? Ou áreas separadas da escola. Para que se juntem as pessoas com os mesmos interesses, tá? Isso é bem legal. Então, é para você sim, tá? Pode ter certeza que é. Eu mesma tenho vontade ainda... Eu já fiz alguns intercâmbios, mas eu tenho vontade de... Depois que os filhos crescerem um pouco mais... Aí já vai estar mais tranquila a vida, se Deus quiser. De fazer um intercâmbio assim. Não precisa ser longo, né? Pode ser um mês, pode ser duas semanas. Ou seis meses, sei lá. Para você ficar realmente vivendo a vida ali daquele outro país. Ah, eu tenho muita vontade e eu acho que é para mim sim. Então, deve ser para você também. Tem algum curso para quem está no nível B1? Bom, nível B1, para quem não sabe, é tipo o início do intermediário, né? Então, isso em vários idiomas. Mas vamos supor que está falando inglês. Sim, tem qualquer curso de idioma. Você consegue fazer, como eu disse antes, de qualquer nível, tá? Então, tem do B1, tem do C1, tem do A1, tá? Então, tem. Resposta simples é que sim. Existe o work and travel em Dubai. Não é o work and travel no sentido de como é nos Estados Unidos, mas é um work and study. Então, se você for estudar em Dubai, você consegue trabalhar. Se você tiver um vício de estudante, você consegue trabalhar, tá? Então, é possível essa possibilidade. E aí, os trabalhos vão ser geralmente na área de hospitalidade, de turismo, cafés, restaurantes, esse tipo de coisa. Dubai é um local que, apesar de ter a cultura árabe, é muito internacional. Então, tem gente do mundo inteiro, se fala inglês, sempre tem as placas todas são em árabe e inglês. Então, é muito fácil de se virar lá, tá? Eu visitei uma escola lá e, assim, era todo mundo aprendendo inglês, tinha gente de todo lugar do mundo e alguns estavam trabalhando. Você vai e você encontra o seu emprego lá e, normalmente, são nesses meios, né? Claro que você também pode, depois que você se ambientar e você conseguir, pode até conseguir um emprego de mais qualificação e tem algumas empresas que acabam contratando você e mudando até o status do seu visto, tá? Então, se você tem essa vontade, é uma possibilidade também, tá? Mas dá pra só estudar e ter uma experiência temporária de trabalho e depois voltar pro Brasil com um currículo mais engrandecido.